Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Testando! Essa é só mais uma da Zona A Ouro, maluco! Quem, 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 quem manda é nós, Comédia! Comédia dos boys! Foi fim de ano, cê já sabe que o jet é na zona ouro Cabelo loiro, pivete e 12 molados novo Paredão tocando forte Ela balança na raba, só licor 43 E um whisky na barraca Chama chuka, chuka vem, fica forte do meu lado Faz o reverso e curra, que no burro do mataco Chama chuka, chuka vem, fica forte do meu lado Faz o reverso e curra, que no burro do mataco Faz o reverso e curra, que no burro do mataco Faz o reverso e curra, que no burro do mataco Pô, 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 O Dumaçu E a rede de LP manda pra as malditas do bairro O Dumaçu E a rede tem clave, tamo barulho das comunidades, tamo barulho das comunidades Fala, de deporado, fala, de deporado, tá ligado Fico aí no brabo, DJ pra equipe Zé Ressa Foi fim de ano, cê já sabe que o jet é na zona ouro Cabelo loiro, pivete e doze molados novos Paredão tocando forte, ela balança na raba Só licor 43 e o uísque na barraca Chama chuka, chuka vem, fica forte do meu lado Faz o reverso e curra o baque no forro do massacre Chama chuka, chuka vem, fica forte do meu lado Faz o reverso e curra o baque no forro do massacre Chama chuka, chuka vem, fica forte do meu lado Faz o reverso e curra o baque no forro do massacre Faz o reverso e curra o baque no forro do massacre Faz o reverso e curra o baque no forro do massacre Faz o reverso e curra o baque no forro do massacre E a ex-tlp, manda pa as maldita do barulho Lp é malvadão Chegou ele o brabo, DJ Breno e PZS